Olá, eu sou o Zeca Martins, eu estou aqui como representante de uma iniciativa chamada Derrubando Muros. O Derrubando Muros é uma iniciativa que foi fundada há um ano e meio atrás por cidadãos, por pessoas da sociedade civil, como qualquer um de vocês que nos assiste agora. Entre nós, nós temos empresários, nós temos investidores, nós temos cientistas, nós temos muitos ativistas, nós temos comunicadores, nós temos políticos, mas nós não temos nenhum parte-prima, não temos nenhum enviesamento a não ser prestigiar a democracia e o Estado democrático de direito com uma finalidade final que é mudar o Brasil, desentortar o Brasil. A gente sabe que nós temos hoje um momento terrível de governo distópico entre nós, mas a gente acha que esse governo não demorará muito se depender das nossas iniciativas e é nisso que nós estamos empenhados. E nós estamos empenhados mais do que superar esse governo. Nós estamos trabalhando hoje em 11 frentes diferentes para construir uma agenda. Quem sabe essa agenda possa nos levar a um destino, um manifesto para o Brasil, uma ambição que talvez tivesse nos faltado ao ponto de nós chegarmos onde estamos hoje, para a tristeza de todos, mas não para a derrota de cada um de nós. Nós hoje estamos trabalhando no tema da reforma do Estado e vocês vão ter hoje um painel que eu tenho certeza que vai além das expectativas de vocês, com o Carlos Ari e com a Helena Landau. Em seguida nós teremos um com o Armínio Fraga. Mas além do tema do Estado, nós temos trabalhado no tema da educação inclusiva, da digitalização da sociedade, saúde para todos, direito à segurança, reforma econômica, empreendedorismo e mobilidade social, potência ambiental e economia verde, cidades justas e geopolítica com ambição. Em cada um desses núcleos nós temos um grupo de nós, nós somos 92 pessoas, todos nós é trabalho pro abono, engajados em construir um arcabouço de uma aspiração com ambição que nós notamos que tem nos faltado. Nós não pretendemos representar nada nem ninguém a não ser nós mesmos, mas nós achamos que nós somos uma representação legítima do que a sociedade brasileira pode aspirar.